Bom, vendo a situação de conjunto, seria muito importante abrir uma discussão que é a seguinte. Para todas as pessoas que no Brasil se colocaram contra o golpe de Estado e que veem na situação da Venezuela uma situação semelhante à do Brasil, é necessário ter um movimento prático de defesa da Venezuela no Brasil. Quer dizer, é mais do que urgente que se abra uma discussão entre todos os setores para a convocação de um ato público em defesa da Venezuela contra a ofensiva imperialista na Venezuela. A defesa da Venezuela é uma reivindicação que deve ser incorporada nesse momento como uma reivindicação chave da luta contra o golpe. Se nós lutamos contra o golpe no Brasil, se nós queremos derrotar os golpistas, se nós entendemos que o golpe no Brasil é parte de uma operação política em escala internacional que engloba a ofensiva do imperialismo no Uruguai, na Argentina, no Equador, no Chile, no Peru, na Bolívia, no Brasil, na Venezuela, então nós temos que entender que o eixo da luta contra o golpe nesse momento passa pela defesa da Venezuela e a defesa da Venezuela tem que ser colocada como uma reivindicação central da luta contra o golpe de Estado em toda a América Latina. Isso daí é uma questão chave, a primeira questão que eu queria apontar aqui. A divisão da esquerda de acordo com as linhas que estão sendo estabelecidas pela realidade objetiva e o deslocamento do ponto central da crise, nesse momento específico, para a Venezuela. Só uma explicaçãozinha para não ficar muito obscuro o raciocínio. Quando o governo brasileiro estava para ser derrubado, não havia dúvida nenhuma de que o centro de toda essa crise estava no Brasil, que era necessário se mobilizar para impedir o golpe no Brasil. Nesse momento aqui, sem que no Brasil a situação tenha se modificado em nenhum sentido, o centro da luta geral contra o golpe se dá na Venezuela. Assim como amanhã ele pode se manifestar no Paraguai, pode se manifestar no Peru, pode se manifestar no Equador, etc. A situação do Equador também, eu não vou me estender sobre ela aqui, é crítica. Porque visivelmente um setor do movimento nacionalista passou com armas e bagagens para o lado do imperialismo. Então, a primeira coisa que a gente deve ter claro, inclusive para analisar a situação política brasileira, é essa situação da Venezuela. que a gente deve ter claro 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 que a gente deve ter